Nisso que tu tá falando, tem uma galera que não entendeu, por exemplo, por que a gente começou a produzir um monte de outros podcasts que pegam muita similaridade no nosso formato, tá ligado? Pô, por que vocês estão produzindo esses caras, tá ligado? Você não tem medo da competição? Não, cara, a gente acredita que a gente produz um cara, produz outro. Do nada, não é mais o flow, é um cenário de podcast muito gigantesco. E aí, todo o nosso ambiente é grande e aí eu posso comprar mais também. Abraço, sai. Tô falando de coração, cara. Puta, como é bom saber que tem gente foda fazendo coisa foda. Porque, cara, olha aqui, ó. É exatamente isso, mano. É assim, ó, o conhecimento... Pô, bota o fio pro outro lado que vai ficar mais confortável. Isso, assim. Obrigado, meu fio. Agora tá bonito? O conhecimento é pra ser compartilhado, cara. É assim que você eleva o nível do jogo. Aí volta no barato do talarico. Que eu fiz do podpá, que eu não sei se vocês viram que o barato estourou. Porque é isso, você obriga todo mundo a elevar o nível do jogo. Sabe? Então, assim, porque você não tem medo de competição. Porque não tem competição. Não é uma competição, cara. Quando você entender a competição, é você com você. Sabe? E você fortalecer os outros, o dando, você vai receber, cara. Então, quanto mais gente com podcast, quanto mais gente falando de basquete, quanto mais... Melhor, cara. Temos um celeiro, temos agora, sabe? Eles chegam em mais lugares. O nosso mercado abre. É. Sabe? Então, assim, ó. Teve uma vez, e é isso, essa mentalidade, sabe? De todas que agora eu tô trazendo e sendo... De verdade, eu quero que vocês vejam como prova viva dessa porra. Sabe? De assim, ó, mano. Cara, isso pra mim é muito foda, mano. Eu jogava num time, vou te falar bem a real. Jogava num time lá em Joinville. E tinha um moleque muito talentoso, o André Góes. George Michael, abraço pra você. E eu jogava com ele. Toda hora que eu tô jogando com ele ali, batendo bola, ele vê, ele é muito talentoso, mas é molecão. Tá? E eu vi isso acontecer a minha carreira inteira. Tá? Eu tô jogando com ele. Ele é a mesma posição que eu sou. Eu domino ele. Mas ele é muito talentoso. Mas pra gente chegar onde quer, eu preciso dele, no máximo. E eu tinha algo pra ensiná-lo. Então ele vinha me cortar, toda hora que ele vinha me cortar, dar uma porrada nele e pegava ele. Então ele ia me cortar, dar uma porrada nele e pegava ele. Só que se ele jogasse a bola um pouquinho mais pra frente, mais baixa, eu não tenho como pegar. Não dá pra eu virar. Então eu tenho que ensinar ele. Só que se eu ensino ele, eu perco a minha posição. O jogo é maior que o indivíduo. O time é maior do que o indivíduo. Vem cá, André. Chega aí, Jorge. E treinando incansavelmente, uma bola pra lá. A pessoa pode não saber. Por isso que é a importância do mentor. A importância de educar. O cara que educa. Uma vez que você... O adestramento é tudo. Uma vez que você educou da maneira correta, o cara não precisa esquecer velhos hábitos. Como a gente foi educado da maneira errada, nós temos que destruir tudo o que nós aprendemos. Nocaute total. Destruição total. Pra construir algo maravilhoso. Vida, morte, pra ter vida de novo. Aí, calma aí. Claro. Por favor. E aí, com isso, adivinha o que aconteceu? O moleque começou a jogar pra caralho. Não, mas começou assim, ó. Ele começou a jogar pra caralho. E eu também comecei a jogar mais pra caralho ainda, porque agora eu tenho que me virar pra poder pegar ele. Então, o nível do jogo subiu. Agora não tem um cara foda, não. Agora tem dois violentos pra ir em cima de você. O nível do jogo subiu, cara. Porque você dividiu, compartilhou o conhecimento. E o que aconteceu a carreira inteira que eu vi, o cara tem dois filhos. Aquilo é o trampo dele. Eu ganho 15, 20 pau por mês. Eu vou trocar isso. Eu posso perder, não ter time ano que vem. E o cara não passa pro cara. O cara não ensina. Você tá vendo o cara fazer lá. E o cara é talentoso. Eu não tô falando do imbecil. Eu tô falando do talentoso. E mesmo o imbecil também, se ele tá pronto e apto pra receber, você passa. O conhecimento é pra ser compartilhado. Por isso que eu nunca tive essa frescura. O cara pegou, ah, o cara falou uma frase foda. A frase é do mundo, cara. É pra todos. É pro seu bem. A gente tá trocando essa ideia aqui. É pro seu bem, maluco. Se você não entendeu isso, é por isso que aí depois você começa, hoje, essa mentalidade de fuder o outro. De pedir o desconto. De passar pra trás. Ah, tá tão ultrapassada. Que deu, mano. O barato é assim, ó. É todo mundo. Eu vou fazer o melhor pra você, mano. E você vai fazer o melhor pra ele. E aí você começa a entrar numa rede de amigos, uma e-grégora tão foda que você vai ser, não sai nunca mais. E você fala, porra, ser foda é da hora, mano. Aí agora você pode ir no dia dos pais. Agora você pode ir no dia das... Porque você tá foda. Você não é mais um peso. Você, pelo contrário. Agora você carrega, galera. E é tudo, sabe, isso com você. Então, quando vem a oportunidade de ouro, mano, que o mestre, o chefe Milton Leite, me deu, de falar assim, ninja. Sabe, assim, eu falei, é nóis, mano. Alguém tem que entrar lá e ensinar, cara. E assim, e eu tendo a oportunidade, como vereador da cidade de São Paulo, de fazer o barato. Eu sei o poder da porra da quadra do esporte, mano. Mas não essas bostas que tem aí. Eu sei a quadra. Mano, você olha o barato lá, você parece... Você olha o barato lá, tá zoado. Tudo fudido. Você tem vontade de entrar e cagar no meio da quadra porque você acha que é um banheiro, aquela bosta. Fica com medo. Tudo. É medo até. Fica uma coisa macabra. Aquela coisa da energia, né? Energia de bosta. Agora você mete uma quadra venenosa. Ó, vou te dar um exemplo, cara. Aqui, ó. Se eu entrar aqui, eu faço aqui, ó. Tá tudo assim, ó. Eu olho isso aqui, eu falo, toma no cu, já que é boa. Porra, desculpa aí. Tá mijo aqui, caga aí. Tá tudo cagado. Desculpa, rapaziada. Mas tá tudo... O papel é esse. É, a gente já limpa, já, já. A natureza, mas a gente limpa. Não tem nada tão sujo que não dá pra gente limpar. E aqui? E assim, vamos arrumar porque eles merecem. Desculpa. Mas você entende? Isso é um bagulho que eu falo toda vez também pra esses merda aqui, ó. Que deixa essa porra uma zona do caralho. Meu cara, isso aqui não pode estar uma zona do caralho, cara. Muito obrigado. Cara, se tá uma zona, quer dizer, pode zoar. Se você vê um barato muito foda e tá tudo limpo, cai um papel, você mesmo pega e você tem até vergonha. Então, brother, presta atenção. Olha a mesa, uma mesa gangsta. Gangsta demais. Gangsta foda. Aqui, ó, o barato tá lindo. Tá lindo, entendeu que tá limpo. Começa a ver na época, assim, ó, quando a gente vê. Por isso que eu falo assim, cara, hoje, até a bebida que o cara chega pra beber na nossa companhia, eu sei qual é a intenção dele. Ele tá vindo com bebida barata, com pinga, você fala de pinga, quer beber com pinga. O que que ele quer? Ele quer loucura. Tomando teu cu, encheu no cu, cara. Você só vai me trazer merda, porque os primeiros, meia hora é legal. Depois a voz começa a subir. Aí a gente tá falando assim. Aonde que isso é legal, cara? É uma merda. É uma merda, o som bombando. Ninguém respeita mais ninguém. É uma merda. É uma merda, eu concordo. Eu sempre odiei, inclusive. Eu também acho uma merda. Porra! Porque eu já tive experiências de merda também por causa disso. Pelo menos três experiências de merda. E por isso, hoje em dia, eu nem gosto muito de beber, nem nada. Você tá entendendo? No máximo, uma cervejinha leve e tal. Então, porque assim, chega num ponto que assim, naquela... Não, a gente fez porque quis. Mas hoje, você analisando e olhando, fala... Cara, tava uma merda. Ninguém mais servindo ninguém. O cara, sabe, não sai do lado da música. Virou DJ. Não atende o pedido de ninguém. Não tá, sabe, ele não tá servindo ninguém, sabe? Tirou todo o ambiente. A gente podia tá trocando uma ideia assim, boa. Conhecendo um outro. Trocando uma ideia, sabe? Olha que coisa linda, mano. Podcast, juro, mano. Eu apaixonei. A maneira, sabe, que vocês fizeram educar ainda o Igão, o Mítico, o Barato. Ah, mano, é lindo, mano. Olha a oportunidade. Você me deu um mic e nem já fala aí. E você faz isso com todo mundo. O Barato chama Flow. Falei, caralho, mano. Você entende o nível de iluminação que você tá? Deixa fluir, cara. Deixa a pessoa passar. Você começa a conhecer seres humanos incríveis, cara. Você começa a conhecer coisas que você fala, caralho, não fazia ideia que isso aí existia. Porque, sabe, você saiu daquele ciclo vicioso.